Nós estamos hoje fazendo cenas, mostrando para vocês a estação de tratamento da água do rio Piraí. Ela é uma estação bastante simplificada, o custo operacional é bastante baixo, porque a água é de excelente qualidade. Esta água vem das montanhas, da serra, ela desce nos grotões, ela passa por uma floresta virgem, densa, e mostramos aí para vocês também algumas bromélias que acumulam bastante água, que fazem com que esta floresta seja uma verdadeira sopa de água de boa qualidade, água potável e água doce. Então é um grande captador de água que os joenvilenses têm à sua disposição e isso garante segurança alimentar. O que é segurança alimentar? É garantia de uma água de boa qualidade como alimento. Então a doutora Helena, a engenheira sanitarista Helena, vai nos explicar como é que funciona a estação de tratamento aqui, de recepção de água aqui do rio Piraí. A estação do Piraí é bastante simples, exatamente como você falou, pela qualidade da água bruta que nós captamos. Então essa água é captada próximo ao rio e ela passa por uma floculação simples e em seguida a filtração. Aqui onde nós estamos funcionam filtros de areia. Desses filtros de areia, a nossa água recebe cloro e flúor e é enviada para a cidade, para os consumidores, através de duas adutoras principais. Essa estação então, ela fornece 30% de água tratada para a zona sul da cidade de Joinville, bairros Floresta, Fátima e outros bairros da zona sul, Nova Brasília, né? Nova Brasília também, Morro do Meio, parte do Glória e do América também são abastecidos por essa estação, porque na realidade as duas estações elas acabam se ramificando nas malhas de distribuição, né? Quando chegam na cidade. Então esse é 30% de abastecimento sai desta estação, que vocês estão vendo aí, e os outros 70% vem do rio Cubatão. Então os nossos telespectadores, eles sempre nos perguntam, e a estação do Piraí? Como é que está a estação? Ela está em reforma. E o nosso jornalista, chefe da CAGE, o João Francisco, vai nos explicar como é que está a situação agora de renovação dessa unidade de tratamento. Olha, Gert, a estação do Piraí, ela foi construída a partir de um decreto do prefeito Rolfo Corim, que desapropriou toda essa área. Como você pode ver, isso aqui é uma área virgem, de beleza inigualável, né? Essas contrafortes das montanhas, a floresta praticamente intocada, e a água que é captada aqui, ela não sofre nenhuma influência do ser humano. Há um projeto da própria companhia e do município de vir a transformar isso aqui num grande parque, né? Para que a própria população usufrua das belezas que tem aqui. Essa semana nós estamos na Semana da Água, e você vê aí a preocupação da Helena e da Heloísa. A Helena é uma briguenta pela questão da preservação dos mananciais, especialmente a preocupação dela com a retirada de seixos, do leito dos rios, e particularmente do Cubatão. Mas aqui no Piraí nós temos uma situação privilegiadíssima. Santa Catarina é um estado privilegiado. O Brasil detém 12% das águas superficiais do mundo, e Santa Catarina, 12 estados brasileiros, é o oitavo em recursos hídricos. E nós aqui em Joinville temos essa situação magnífica, porque os nossos rios, eles nascem e morrem em Joinville. Então, eles estarem bem ou estarem mal, depende só de nós. Não é como o Rio Itajaí, por exemplo, Blumenau, que um município cuida e o outro não cuida, né? O Rio Itajaí atravessa todo um vale com dezenas de municípios, aqui não. Os nossos mananciais nascem e morrem aqui. Então, cabe a nós cuidarmos dele. Porque você vê, Gert, um dos produtos que mais aumentou o consumo nos últimos anos, e esse é o foco da companhia, e essa é uma das preocupações do Henrique lá na presidência, e da Helena e da Heloísa aqui, é o consumo de água potável, água para beber. Por quê? Porque há uma desconfiança histórica em relação à água fornecida pelas companhias que tratam e distribuem a água. E o foco da companhia Águas de Joinville é que o joinvilleense tenha certeza que a água dele é a melhor água tratada, e além de ser a água melhor tratada, ela recebe todos os santos dias, dezenas de exames laboratoriais são feitos para garantir essa qualidade da água. Não é verdade, Helena? É, atualmente, além de todos esses ensaios laboratoriais que nós fazemos aqui na Estação de Tratamento de Água, também na ETA do Cubatão, eles também são feitos na rede. Nós temos 200 pontos de monitoramento espalhados pela cidade, pontos estratégicos, que fazem o monitoramento dessa qualidade da água distribuída. E, complementando o que o João falou, realmente, Joinville é uma cidade muito bem servida em águas, tanto é que nós temos 7 bacias hidrográficas, e tivemos agora, nesse sábado, um fórum das conferências locais de meio ambiente, né, e das bacias hidrográficas, e onde foi muito bem colocada essa questão da qualidade das águas joinvilleenses. A questão da água, ela é tratada como alimento, e não simplesmente uma água que está sendo servida. A água e o alimento, ela tem um conceito diferenciado, porque se nós nos alimentamos bem com produtos orgânicos, verduras limpas, e boa carne, e assim por diante, bom peixe, o elemento água é o elemento que entra em maior quantidade na nossa alimentação, porque o nosso próprio corpo é constituído com mais de 90% de água. Então, esse conceito da água, alimento, dá uma tranquilidade muito grande para o consumidor. Então, ele sabe que hoje ele está em boas mãos, sabe que tem porcionais competentes, se preocupando no dia a dia, com a questão da água e alimento. Então, nós acho que a Águas de Joinville está de parabéns, o nosso Henrique lá realmente está fazendo a lição de casa, com uma boa equipe, e os joinvilenses, os consumidores, só teriam que agradecer por esse anjo da guarda que se chama CAGE. O que se poderia cumprimentar a respeito disso, João Francisco? Olha, Gerti, a prioridade, o foco da companhia, a missão da companhia, que nós trabalhamos muito lá no sentido de missão, qual é a nossa missão dentro da companhia? É tratar a água, distribuir a água e faturar? É isso também, mas é muito mais do que isso. É tratar a água, é distribuir a água, é dar água em quantidade, e com absoluta qualidade, depois pegar essa água que a pessoa usou, a água servida, tratar ela novamente, distribuir para a natureza com a melhor qualidade, e cuidar também aqui dos mananciais, dos nossos mananciais, de todos, mesmo aqueles que nós não usamos, para que não falte água no futuro. E esses projetos da companhia, eles estão sendo realizados por esse pessoal, pelo Henrique, pelo Pedro, pela Helena e a Heloísa, que estão presentes aqui nessa entrevista, pelo engenheiro Márcio, pela engenheira Clarissa, pela Cláudia, que é biólogo, o César, que está lá na ETA, com tal entusiasmo que vai haver dois congressos importantíssimos em Joinville, nessa questão. Um é o Ibero-Americano e o outro é o Congresso das ACMAI. E em todos os congressos nós vamos apresentar os nossos projetos, esse projeto de educação ambiental, que a Helena e a Heloísa desenvolveram, o projeto de hidrometração, enfim, os projetos da companhia, porque nós queremos que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo, e o melhor crítico para se fazer isso são os especialistas nessa área. Eles vêm aqui para participarem do projeto, dos congressos, e os nossos engenheiros vão apresentar esses projetos, e vão apresentar corajosamente, e na certeza que estão fazendo um trabalho pioneiro, um trabalho de alta tecnologia, e vão apresentar para que outros engenheiros, que nem eles, que trabalham em sistemas até mais sofisticados do que o nosso, vejam o que se está fazendo de moderno, de qualidade, e a preocupação, o foco da companhia, a missão da companhia. João Francisco, eu vou fazer uma pergunta no nome do telespectador. Como é que fica agora a questão da ampliação da rede de esgotos? Você sabe que durante 30 anos foi feita a coleta de dinheiro dos consumidores da água de Joinville, dos 500 mil que nós somos hoje, provavelmente somos 500 mil, ou um pouco menos. Como é que fica essa verba que está sendo cobrada para o esgoto? Realmente deve ter um projeto de fôlego para a implantação e ampliação da rede de captação das águas servidas, que a água de Joinville está fornecendo. O sistema de esgoto de Joinville atende, me corrija se eu estiver errado, Helena, 12% da... 15% da população joinvillense. E o projeto do município, e aí há que se falar do município, porque esses projetos têm que ter o aval do município, ele prevê dobrar isso até o final do mandato do prefeito Marco Tebaldo. Quer dizer, fazer em dois anos o que foi feito em 30. Em 30 anos, que a casante ia ver aqui, ela fez 15%. E a atual administração quer fazer em dois anos outros 15%. E parte já está sendo feita, né Helena? Lá no Jardim Paraíso, a Helena tem dados a respeito disso. E com um detalhe, dentro da conceituação de que para cada real que se investe em esgoto, você economiza R$ 4,00 em saúde pública, o município começou a desenvolver essas estações de tratamento, estações nucleares e tratamento por bacia, através do Jardim Paraíso, que é um dos bairros mais carentes de Joinville. Então é lá que está a maior necessidade de se cuidar da população, da saúde da população. E é por lá que está começando um programa de esgotos. Estamos começando um programa de fazer com que as populações que já são servidas para o sistema de esgoto se liguem no esgoto. Está aí o projeto ambiental da Helena, que é para divulgar isso, vai ser divulgado na cidade inteira. Enfim, há uma grande preocupação com isso. Francisco, tem mais um projeto de grande importância, que é aquele convênio que é feito com a Fundema, onde a Fundema recebe uma verba mensal da CAGE, para fazer provavelmente um restabelecimento da bacia de captação do rio Cubatão, matas ciliares e áreas de preservação permanente que foram anteriormente agredidas. Você teria alguma informação a mais para dar para o telespectador? A função desse projeto é cuidar do Cubatão, do projeto que a Fundema vai... SOS e Mananciais. A Fundema vai gerenciar. A expectativa do projeto, quem pode falar, essa moça aí, porque está estudando isso todo santo dia. Então, Helena, qual é a expectativa desse projeto SOS Nascentes? O SOS Nascentes está sendo reestruturado, porque nós queremos um monitoramento de todas as atividades que acontecem à montante da nossa captação, ou seja, antes de nós captarmos a água para tratar e abastecer a população. Nós queremos garantir a qualidade dessa água, da nossa matéria-prima. Então, nós estamos criando a possibilidade de instalar estações, de monitoramento, de termos fiscais da comunidade, fiscalizando tudo o que está acontecendo, e também continuar o plantio nas margens dos rios, da mata ciliar, para preservar o leito natural. Essa é a nossa preocupação. Além da Vida Verde, quais são as outras ONGs ambientais que estão fazendo parceria com a CAGE de Joinville e a com a Fundema? Bom, por enquanto, a única ONG que nos procurou foi a ONG Vida Verde, que nós sabemos que é uma organização que não tem, digamos assim, nenhum vínculo político, enfim, nenhum problema. É uma ONG de respeito na cidade, que já fez muitos trabalhos. E atualmente também já temos parceria com a Fundema, no caso do SOS Nascentes, o NEAN, como já foi mencionado anteriormente. Em breve também esperamos participar junto com o Comitê do Rio Cubatão. Enfim, aos poucos a Companhia Águas Joinville vai começando a participar de todas as atividades que nos dizem respeito e que temos interesse em participar. Ok, agradecemos então a participação da Helena, engenheira sanitarista da CAGE, do João Francisco, que contribuíram assim com informações importantes para o nosso telespectador, consumidor de água, a Tratada de Joinville, que ainda é uma das melhores águas do Estado de Santa Catarina. Agradecemos então aos nossos telespectadores, convidando-os para o próximo programa Ecologia em Ação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto